Aí sim, hein? Pra você ligado na TNT, pra você ligado no esporte interativo na TNT, imagens ao vivo. O Ale Oliveira inclusive falava, a gente vinha aqui na nossa limusine blindada, e o Ale Oliveira falava, olha, um sol pra cada um e mais meia dúzia de reserva, né Ale? É, mas por aí, aqui embaixo também tá bem quente, mas o clima, de modo geral, nesse sábado, gostou. Você que tá acompanhando esporte interativo em todo o Brasil, seja bem-vindo a esse maravilhoso estádio, estádio maravilhoso, gramado perfeito. A bola já tá prontinha aí, pra ser chutada de um lado pra outro. Ale Oliveira que vai tá comigo aqui na cabine de transmissão da TNT. E nós temos o nosso outro comentarista, Mauro Betting, hoje vai trabalhar no gramado, bem pertinho dos jogadores, bem pertinho aí dos atletas. Quando você tem jogadores de habilidade no meio, quando você tem pontos com essa virtude, porque não adianta jogar. Bateu em cima do goleiro! Só faltou o batedeiro aparecer com um cartaz indicando onde é que ele ia bater a bola. Mas eu fiz um tiro mérito do goleiro. Bateu com confiança, sem a menor chance pro goleiro. E aula de defesa. Não dá pra reclamar de quem bateu o pênalti. Não foi ele que perdeu. O pôr goleiro que fez uma baita defesa. Podiam ter três goleiros que não cadar essa bola, não. Espetacular! O goleiro foi mais esperto que o cobradou e fez uma grande defesa. Abre os braços pra fazer a defesa! Fiquei fraco no meio de Deus. Vai querer o quê? Perdeu o pênalti, por favor. Fiquei fraco no meio de Deus. Até a próxima, gente!